Meu Deito, Meu Coração Em troca deste o teu A minha vida é tua E o teu viver é o meu A minha vida é tua E o teu viver é o meu Foi tal a minha paixão Um dia quando te olhava E sem ver que a vida te dava Eu dei do meu coração E sem ver que a vida te dava Eu dei do meu coração O teu amor correspondeu A operação que te dei O teu amor correspondeu A operação que te dei Como sem nenhum fiquei Em troca deste o teu Como sem nenhum fiquei Em troca deste o teu Meu destino continua E hoje vivo satisfeito Meu destino continua E hoje vivo satisfeito Por saber que no meu peito A minha vida é tua Por saber que no meu peito A minha vida é tua E a paixão que Deus nos deu Ficou assim definida E a paixão que Deus nos deu Ficou assim definida Tu vives com a minha vida E o teu viver é o meu Tu vives com a minha vida E o teu viver é o meu E o teu viver é o meu